Aí galera, pra fazer um vídeo agora da Capitura e deixar pra Play 2 Uma análise dele, um jogão Se tiver Play 2 compra, tem gente que fala que é ruim Se eu procurar na internet, falam que é ruim, né? Mas não é Os grafos são bons, a história é mais ou menos O único ponto fraco dele é que tem poucas fases Bom, mas o nome da fase tá aí Vamos lá, curta um pouco aí no começo Carinha aí passando instruções, né? Olha lá o carinha, amigo da gente, aliado, né? Vai lá, olha o que ele vai fazer com os municípios Vai pôr fogo, né? Ah, mas olha o que vai acontecer com o coitado Vai chamar a gente lá E agora? Ah, tira uma cabeça, coitado Headshot, né? Vamos lá, agora a gente vai ter que Vamos lá, ó, pode ver Gráfico bom Quem tem Play 2 sabe que é bom isso aqui Ahn Claro, nem se compara, né? Com os gráficos que eu tenho com a nova geração Mas também essa aqui é uma versão diferente, né? Bom, fica meio ruim Agora tem um escopeta aqui nessa missão Fica um pouquinho mais fácil o escopeta Mas mesmo assim, ele é mais ou menos fácil Se você colocar no fácil, ele é fácil Se você colocar no médio, ele já complica Eu jogo bem melhor o tipo aqui, tá? É, por causa do... Fazendo vídeo aqui, a gente... Perde um pouco a concentração Os inimigos têm uma inteligência mais homeninha É boazinha Dá Temos desafiozinho, mas não é aquelas coisas Violência do jogo Sangue Não aparece muito, acho que nem aparece Olha aí, ó Morri, meu Deus Que sei eu mostrar pra vocês mais Vamos lá, voltar no Checkpoint Rapidão Tentar de novo Desculpa isso Bom Sai eu e o jogo vão Vamos lá, vamos lá Vocês viram? É fácil, fácil Eu zerei ele, agora estou jogando de novo Mas eu já zerei ele Que nem eu falei pra vocês O problema dele é que ele é rápido pra zerar Muito rápido, né? Você pega aí Um final de semana Bem jogado Você zera aí Mas tirando isso O maior ponto de sinal é que ele é esse Comparando os outros capudentes com a Play 2 Ele só perde com o O 3, né? Que o 3 ainda ficou um clássico O Capudente 3 Bom Ó, caneta bazuca Meu Pau Buraquinho que o vídeo fez Bom, bom, bom Vamos lá O legal do Capudente Todo mundo já conhece Que retrata, né? Se tivesse simulador Elegeu um simulador de guerra Capudente, né? Melhor que tem Bom Vamos lá Porra, avião Som Aí eu diminui o som Mas está excelente Como era Já disse Isso já é padrão, né? Da série Capudente O som é excelente O som das armas Cenários Explosões Tudo Slimer, mas Vamos lá Mostrar aqui Esse meridinho Vamos lá Tem que esperar um pouquinho aqui Porque tem mina Sei lá o que Eles mandam esperar mais Vamos lá O jogo que se passa a maior parte É assim Para as ilhas Assim, né? Bom, é Para quem quiser comprar também O Capudente Guarda 2R Está disponível também Para a 2E3 Xbox 360 PC Wii E só Se não me engano É só isso aí Olha o merda ali Meu aí Vai ser chiqueta Vamos lá Bom, recomendo Então, como falei Já comprem Muito show Vocês não vão se arrepender Quem gosta de Capudente Vai adorar Quem não gosta também Compre A mesma coisa Vai gostar também Vamos lá Olha o carinho É só isso aí Vamos lá Vamos lá Isso aí Asas Shotgun Shotgun Cofeta Que são muito boas Todo jogo que tem elas Meu Você mata inimigo Com 1, 2 tiros Pala Bom A gente vai ficando por aí Muito bom jogo Compre Isso aí Muito legal Esse vídeo também Vocês veem Como dá para divertir Bastante Com playboy Ou seja Ele pode parar Os lançamentos Mas ele tem um jogão Ainda que você nunca vai Jogar todos os jogos Bom, isso aí Até o próximo vídeo Comentado Valeu